Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês o quadro Você Pergunta, Eu Respondo o assunto de hoje é DDA, débito direto autorizado débito automático, cheque e cartões de crédito é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje muito pedido aqui no canal já há algum tempo o pessoal perguntando sobre DDA para eu explicar um pouquinho sobre este assunto aqui no canal então vamos lá entender um pouquinho sobre DDA o débito direto autorizado pelos bancos é uma opção que você tem para evitar receber boletos na sua residência você clica no seu banco na opção DDA e autoriza que o banco seja qual for o banco, que uma instituição emite um boleto no seu CPF então aquele banco que você autorizou vai receber o boleto através do DDA que é o débito direto autorizado e aí você antecipado recebe esse boleto para fazer o pagamento e aí as pessoas falam, Leandro, fazendo isso melhora o score? não, isso não tem nada a ver com o score simplesmente você vai receber com alguns dias de antecedência esse informativo no seu aplicativo celular ou no site do banco informando que você tem um débito que vai vencer dia tal com isso você evitará de pagar em atraso seria um lembrete para você pagar caso você tenha fundo na conta então você autorizou fazer o débito naquele dia então será debitado aquele valor do seu boleto, das instituições seja qual for, naquele momento no seu banco e assim você pagará através do DDA tá certo? funciona mais ou menos assim para que vocês entendam o que é esse DDA isso não muda nada, caso você não tenha fundo na conta de você não poder pagar com um boleto em outro banco você pode também pagar em outro banco, em casa lotérica e por aí vai simplesmente é um lembrete para você fazer o pagamento daquela instituição que você utilizou com isso você evita em banco, evita em caixas eletrônicos e assim você poupa os bancos de receber a sua visita para pegar a fila assim também eles diminuem o custo do banco é para isso que nasceu esse DDA tá bom? débito automático das contas água, luz, telefone, TV a cabo, telefonia móvel cartões de crédito, financiamento de carro, de veículo, de casa melhora o score? depende o débito automático ele ajuda você a movimentar a sua conta do banco então com isso você terá mais benefício com a sua instituição por exemplo, no Citibank quando você tinha débito automático com eles 2, 3, 4, você ganhava pontos no programa de fidelidade do banco assim você tinha um bom relacionamento com esse banco Citibank com os demais bancos você terá então um relacionamento melhor com a sua instituição tá? então ajudaria com o seu score interno e com o seu rate interno se você tiver conta de água, de luz contas de água, de luz contas de consumo no seu CPF, na sua instituição ajuda com o seu score também do Serasa e do Boa Vista porque contas de consumo no seu nome também ajuda com o score tá? então o débito automático ele ajudaria nesse sentido pra você aí tá bom? outra pergunta que me faz muito se cartões de crédito melhora o score? então a resposta é sim né? você tendo o cartão de crédito e pagando ele em dia a tendência do seu score é melhorar porque você demonstra pra instituição que você é um bom pagador tá? aí a outra pergunta que vem é o inverso né? a outra pergunta que vem é o inverso é... Leandro a outra pergunta que vem é referente ao cartão de crédito também se eu pedir cartão de crédito derruba meu score? sim tivemos vários vídeos que eu falo sobre esse assunto por quê? toda tentativa de crédito é possível a redução do score por quê? porque você pode causar o risco de crédito então é nesse sentido que o score trabalha mas eu só tentei pedir o cartão de crédito mas você poderia ter sido aprovado então nesse caso o score derruba eu não estou a favor aqui de falar pra vocês que eu sou a favor do score se ele reprovou, aprovou, se ele reduziu ou aumentou só estou explicando como que funciona a técnica do score toda tentativa de crédito solicitado seja qual for a modalidade pode derrubar o score e você pagando em dia pode voltar o score tá bom? cada CPF tem um tipo de trabalho cada CPF será trabalhado de forma diferente tá? então não é porque seu amigo pagou em dia ou pague, por exemplo e subiu 30 pontos que no seu CPF vai subir 30 também cada caso é um caso cada pessoa é uma pessoa cada instituição calcula o score de forma diferente Leandro, eu solicitei o cartão do Agibank e do Nubank derruba o score? já tivemos vídeo falando desse assunto então dá uma olhada nos meus vídeos aí de Agibank e Alta Renda Nubank e Alta Renda que você vai encontrar as informações que eu falei desses cartões aí pra vocês tá bom? muitos me perguntam pra me falar um pouquinho do cartão Black do Banco Brasil da Caixa, do Bradesco do novo Visa Eterno então eu estou preparando pra vocês esses vídeos aguarde um pouquinho que vai sair um atrás do outro tá? referente a esses novos cartões também muita gente me pergunta de novo sobre cheque né? já fizemos um vídeo você pergunta e eu respondo sobre cheque mais uma vez cai essa pergunta eu vou responder pra vocês mais uma vez talão de cheque pode derrubar o score mediante as consultas que são feitas através do seu CPF então se você pegar deu três talão de cheque predatado e a empresa não consultou não mexerá no seu score porque eles não sabem que você deu cheque agora quando a empresa consulta o seu CPF pelo telecheque ou pelo Serasa ou pela Boa Vista irá acontecer a redução do score porque fez uma consulta nessa consulta é crédito então poderá derrubar o seu score sim porém quando compensa o cheque a tendência é também retornar os pontos ou subir os pontos aos poucos conforme a sua relação com a instituição e pagamento que você vem fazendo em dia tá bom? então este foi o vídeo de hoje referente você pergunta eu respondo aqui no canal pessoal vamos para os abraços então? tem muitos abraços para mandar para vocês todos do canal então eu quero mandar um abraço hoje vai ser para o pessoal do canal Alta Renda para todos os meus amigos aí que estão me ajudando a fazer com que o canal cresça ainda mais já passamos de mais de 120 mil inscritos aqui no canal quero agradecer a todos vocês aí mais de 8 milhões de visualização aqui nos vídeos do canal quero agradecer a todos vocês também e um abraço vai para vocês que estão chegando no canal agora sejam muito bem-vindos ao pessoal que está aí comigo desde o início no meio e agora chegando esses novos inscritos do canal através desses novos vídeos que nós estamos fazendo aí diariamente na verdade e não esqueça que quarta-feira agora teremos uma live falando do PAG tá? tudo sobre o meu PAG do convite do PAG e também do Sofisa tá? então não percam essa live de quarta-feira agora falaremos tudo sobre o meu PAG e também sobre o Sofisa Direto pelos convites que eles estão pagando até 50 reais por convite eu vou explicar para vocês também este assunto e se melhora a score se derruba o score também também nesse caso do Sofisa Direto pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo Deus!